Boa notícia para o Carnaval Santista, a Liga Independente das Escolas de Samba da Cidade e a Fiesp. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo fecharam uma parceria nesta quarta-feira. A partir de abril serão oferecidos cursos de graça que vão ajudar a profissionalizar os desfiles. A reunião é formal, só que de um jeito diferente. A reunião é formal, só que de um jeito diferente. Virou uma festa. Os desfiles em pleno auditório foram feitos para celebrar a parceria Fiesp, SESI e SENAI com a Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos. 17 agremiações fazem parte da liga. Algumas delas tiveram a oportunidade de se apresentar. O presidente da Fiesp, Paulo Skaff, falou sobre os cursos que serão oferecidos nas áreas de mecânica, soldagem, corte, costura e modelagem. Essas pessoas que fizerem o curso no SENAI, além de atenderem melhor o carnaval, dando mais segurança nos veículos que vão desfilar, enfim, também vão ter uma oportunidade de poderem montar o seu próprio negócio e passarem a ter, vamos dizer, uma profissão se não tem, ou até se aprimorar na profissão e durante o ano fora do período do carnaval também aproveitar como profissional nessas áreas. Participaram da solenidade o presidente da Liga, Benedito de Andrade Fernandes, o ditinho, o vice-prefeito de Santos, Sandoval Soares e diretores regionais da Fiesp, SESI e SENAI. O objetivo da Liga em Santos é qualificar a nossa comunidade do samba, para quê? Para a gente poder baratear um pouco a mão de obra dentro das nossas agremiações. Uma parceria aqui em São Paulo deu certo e acredito que vai ser um sucesso. Depois da capital, Santos é a primeira cidade do estado a receber esse tipo de parceria. Serão 192 vagas gratuitas que passam a ser oferecidas a partir de abril. Esse carnaval não vai pegar, mas já vai ser a preparação para que no próximo carnaval esse pessoal todo já tenha a formação adequada. É uma boa, eu acho que vai proporcionar muito mais chances para as pessoas entrarem e conhecerem mais o nosso mundo do carnaval. Para quem ama o carnaval, a solenidade acabou sendo uma boa oportunidade para antecipar a festa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL